Diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, está no ar o programa Nosso Agro no Rádio. E olha nós aqui de volta! Olá, minha irmã produtora rural, meu irmão produtor rural, minha gente querida do agro. Eu sou o Marcelo Donhose e está no ar o Nosso Agro no Rádio, um programa do sistema CNA-CENAR que une o campo e a cidade pela produção sustentável de alimentos e que traz muitas informações, dicas, serviços, tudo de bom. E aqui ao meu lado a minha amiga, colega maravilhosa Arlete Sales, que vai dar a sua manchete do dia. Fala Arlete! Olá Tonhose, Bruno, ouvintes, marco temporal garante segurança jurídica no campo. E eu estou também aqui com o meu querido Bruno Amorim, que vai dar a sua manchete. Fala Bruno! Olá Tonhose, Arlete, ouvintes, marco temporal favorece indígenas e produtores. E esse assunto do marco temporal vai ser o assunto do nosso programa de hoje. Nós estamos aqui com o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro e coordenador da área de relações institucionais da CNA, que vai comentar a votação do marco temporal. E também uma entrevista com a senadora Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura e que foi uma das comandantes dessa vitória no Senado Federal. Tudo isso e muito mais no nosso Agro no Rádio, que está apenas começando. Esse nosso Agro no Rádio, que está sendo transmitido nesse momento para mais de 100 cidades em todo o Brasil. É o interior ouvindo a CNA através do nosso Agro no Rádio. E agora, a previsão do tempo. O clima no campo. Para o mês de outubro, a previsão para a região sul é de chuva. Máxima de 22 graus, mínima de 9 graus. Já na região sudeste, a chuva também deve atingir os quatro estados. A máxima deve chegar a 28 e a mínima de 15. No centro-oeste, previsão de chuva. A mínima deve ficar em 20 e a máxima de 37 graus. Já no norte, sol e chuva nessa região. A mínima vai ser de 24 e a máxima pode chegar a 38. E para finalizar, no nordeste, o calor deve prevalecer nessa região do país. Destaque para o Piauí, que a máxima prevista é de 39 graus. A mínima deve ficar em torno de 21. É com você agora, Tonhose. Dicas do Senado. A Faculdade CNA está prestes a completar 10 anos de existência. Inúmeras conquistas foram alcançadas nas atividades de ensino e pesquisas voltadas para o agronegócio. E agora, mais uma conquista da Faculdade CNA. O lançamento de dois cursos de pós-graduação à distância com foco em gestão. Aproveita, porque este é um diploma valioso, com a chancela da Faculdade CNA. Mais informações, você pode acessar faculdadescna.com.br. Vai lá, acessa, se inscreve, ganha conhecimento e ganha, claro, mais dinheiro. Uma grande oportunidade bate a porta dos empreendedores rurais, direto do Senar. Já concluiu o curso Negócio Certo Rural? Aproveite a consultoria personalizada e aprimore o seu plano de negócio. Agende agora pelo 0800-642-7070. Mas se você ainda não fez o curso, não perca tempo. Matricule-se e garanta a sua consultoria. É a expertise que o seu negócio precisa, com o apoio que você merece. Saiba mais no portal Senar. Acesse ead.senar.org.br ou ligue 0800-642-7070. De Olho no Congresso A senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, foi uma das comandantes da vitória do barco temporal no Senado Federal. Nós vamos conversar um pouquinho com ela, para ela contar para a gente do que vai significar essa nova lei que vai para a mão do presidente Lula sancionar. A ministra, inclusive, fala um pouco sobre a possibilidade de veto do presidente da República e faz outros comentários sobre a pauta do Congresso. E nós vamos ouvir um pouco a ministra Tereza Cristina, senadora pelo PP do Mato Grosso do Sul. Hoje quero expressar meu profundo respeito e apreço pelo Senado da República, em especial dos senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, que agiram com diligência, sabedores da responsabilidade que recai sobre nossos ombros na discussão e aprovação do marco temporal. Essa é uma questão de extrema importância para o nosso país. E a postura firme e comprometida dos parlamentares da CCJ merece destaque, em especial do presidente Davi Alcolumbre e do relator Marcio Rogério, pois dedicaram tempo e esforço para cumprir a nossa missão constitucional. A nossa expectativa agora é ver o que é que o presidente Lula vai sancionar ou vai vetar nesse projeto. A gente sabe que tem algumas coisas que a própria ministra Guajajara, quando esteve aqui conversando no Senado sobre o SPL, ela tinha alguns pontos. Por exemplo, como ir até os povos isolados, era uma das coisas que eles gostariam que saísse do projeto de lei. Também falaram sobre plantar transgênicos, que os índios não poderiam plantar produtos transgênicos. Enfim, alguns três ou quatro pontos, mas não nos falou sobre o marco temporal, que é o coração, o cerne do projeto, que é essa data de outubro de 88, que eu, na minha visão, entendo que é a única maneira de se pacificar o país. Todos achavam que nós não teríamos êxito e que ficou durante 17 anos no Congresso, nessa casa, chega ao Senado, foi votado na Comissão de Agricultura, tiveram as audiências públicas, depois foi para a CCJ, tivemos uma votação expressiva a favor do projeto de lei e veio em regime de urgência para o plenário e tivemos essa votação expressiva. Isso mostra que esse assunto estava maduro, que esse assunto precisava ser votado para trazer segurança jurídica a todos. O programa Nosso Agro no Rádio vai conversar com o ex-deputado Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro e coordenador da área de relações institucionais aqui da nossa CNA, da nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu queria que o senhor comentasse, primeiro, agradecer a sua presença aqui, deputado, e perguntar para o senhor como é que o senhor viu essa articulação para a aprovação do Marco Temporal. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria falar com os nossos produtores rurais do Brasil todo. O Marco Temporal é um tema que estendeu por muito tempo esse debate, eu acredito que desde 1988, quando o constituinte dedicou o seu tempo, dedicou a sua ideia para que pudesse encerrar esse debate pós a Constituição, delegando ao Ministério Público, as organizações não governamentais, de estipularem o que era a área indígena ou não, ele disse aquilo que ocorresse num curto espaço de tempo, dois, três, quatro anos depois da Constituição. O que aconteceu é que utilizaram dessa boa fé do constituinte delegando isso e não determinando para continuar fazendo demarcação de área indígena e se não tomar uma atitude vai ser para a vida eterna. Um país como o nosso, se não tiver a garantia do direito à propriedade, a segurança jurídica do direito à propriedade, num país que vive da produção de alimentos, da terra, é claro que vai virar uma anarquia e uma baderna. Há alguns anos atrás, o ministro Menezes Direito, que já falecido do Supremo Tribunal Federal, fez um voto em relação à Raposa Serra do Sol, a área da Raposa Serra do Sol, estava sendo ocupada por arrozeiros lá em Roraima, certo? O voto dele era justamente respeitando o marco temporal de 1988. O senhor acredita que essa atitude do Supremo Tribunal Federal gerou insegurança jurídica e agora o Senado, com a votação dessa nova lei, restabeleceu isso aí? Eu acho que de tudo isso, o mais importante é que cada vez que se debateu isso, e cada vez que houve essa polêmica, também foi uma oportunidade de esclarecer para a sociedade brasileira o que de fato é esse tema. Porque as desinformações, a quantidade de temas que se colocou sobre isso de forma mentirosa, de forma que não colabora com a verdade, obviamente é uma única parte boa desse debate que durou todo esse tempo. Agora, óbvio, muda o corpo do Supremo Tribunal Federal, muda também o comportamento, que não deveria ser assim, deveria ser até somente as questões constitucionais e inconstitucionais. O problema é que de um tribunal, naquela época, que era um pouco mais conservador, que tinha um pouco mais de responsabilidade com isso, vai mudando tudo isso e passa a ter alguns que são mais ativistas, são mais progressistas, são mais ideológicos, e o Superior Tribunal Federal não é um local para isso, mas tem, não pode se negar que tem um comportamento, às vezes, de um desejo pessoal, às vezes, devido à sua educação, às vezes, o berço ali que ele nasceu, às vezes, a faculdade que ele frequentou, ele quer levar isso para a sua caneta, no momento de decidir temas que mexem com a estrutura de um país, não é apenas a estrutura fundiária, nós estamos falando da estrutura social, da estrutura econômica, da segurança, da estrutura que, de fato, entrando por esse caminho que o STF buscou fazer, ele afasta investidores, afasta investimentos, gera desemprego, desmotivação, então, sem dúvida nenhuma, a decisão do STF para esse tema foi uma decisão, na minha modesta opinião, desastrosa. Então, é muito importante compreender de que garantir esse marco temporal, nesse momento, garantiu que já foi discutido com as 19 condicionantes estar após a Serra do Sol definido pelo próprio STF, que depois muda a sua opinião, se garantir essas 19 condicionantes, já vai dar esse alento que tem por aí, que não tem outro motivo para o legislador, a não ser legislar, poder fazer a lei para poder garantir a segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal poderá decretar essa lei constitucional, uma vez que não é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC? A primeira parte é o que a lei diz, para dizer por que o presidente da República não deve vetar. A lei só assegura a garantia de que o constituinte queria de que o índio que estava naquela terra dia 5 de outubro de 1988, aquela área é indígena. Se ele não estava lá, aquela área não é indígena. E por que é isso? É algo que afronta o direito originário? Não, porque o constituinte só fez isso 488 anos depois que descobriu o Brasil. Para que o Brasil não retroceda. O veto dele não é apenas um veto que se caso ocorrer, vai estar acenando para as correntes ideológicas que querem isso. Vai também estar acenando. Para alguns, que olha, vocês têm razão, esse flerte também não tem necessidade de acontecer. Isso aí já é página virada. Eu acho que o presidente Lula pode sim ter uma grande oportunidade de ter uma oportunidade. Se ele não sancionar, volta para o Congresso, o Congresso pode promulgar, correto? Ele pode sancionar no todo ou em parte, e aí depois o Congresso poderá derrubar esse veto. Pode ir com a vantagem, que a nova legislação, que foi feita ainda em 2015 e 2016, o veto agora tem prazo, ele tranca a pauta. Então aquela história de vetos ficarem 20 anos na pauta, não ser derrubados, isso acabou. O veto tem um... Ele precisa ser votado, porque senão ele tranca a pauta. Aí você não pode votar mais nada no Congresso Nacional. Tem que deixar muito claro que o que foi aprovado no Senado Federal não impede de demarcar novas áreas. O que venderam para a sociedade foi que o marco temporal impedia todo e qualquer nova... É mentira. Ninguém quer impedir. Agora precisa ter honestidade na hora de discutir a demarcação. O modelo que nós temos hoje, a legislação que nós temos hoje, ela é desonesta, ela não é transparente, ela é sorrateira. Então ela dá toda a oportunidade para quem quer fazer o errado, fazer. Porque eles fazem um estudo através da narrativa, daquele estudo é feito por um antropólogo, contratado por aquele que quer demarcar, que já decidiu que vai demarcar. Ele já sentenciou aquilo. Aí ele publica o estudo. Quando ele homologa aquele estudo, a sua propriedade já era. Você já não tem mais direito de comercializar nada, ninguém vai querer comprar nada seu. Você não tem direito a ter um financiamento do banco só com a publicação do estudo. É proibido? Não. Mas não vão fazer. Você é totalmente afastado de qualquer tipo de negócios, daquilo que é o seu negócio de sobrevivência da sua família. Nós não estamos discutindo sua terra. Nós estamos discutindo a vida, a história. Então, quando você toma aquilo na mão grande, na expropriação, sem direito a nada, porque você não investiu apenas dinheiro. Toda a sua juventude foi jogada, hoje as pessoas estão idosas, olhando para trás, vou perder isso. Como? Como isso foi do meu avô, né? Devido a uma decisão ideológica que não pode ser assim. Queria agradecer aqui a presença do ex-deputado Nilson Leitão, nosso querido amigo. Muito obrigado por todo esse esclarecimento. e estamos aqui sempre de portas abertas para a sua participação. Eu que agradeço. Aqui no nosso Agro no Rádio. Eu que agradeço. Agradeço muito. Parabéns aí a esse grande programa que tem levado o Produtor Rural e espero que esse assunto encerre no ano de 2023 para que 24 a gente esteja discutindo produção de alimentos, a liberdade econômica, a melhoria de vida do indígena brasileiro que vive hoje de Bolsa Família, todos eles e eles querem produzir. E o marco, discutir o marco temporal não resolve o indígena. Resolve o indígena, dá a ele a oportunidade de ter liberdade e de poder falar o que ele quer, não sendo terceirizado a sua voz. Muito obrigado. Agora, antes de encerrar o programa, eu queria mandar um grande abraço para o nosso radialista Antônio Chaves da Rádio Santo Antônio, lá de Borba, no Amazonas, nosso parceiro querido que tem retransmitido o nosso programa semanalmente. Eu também quero mandar um beijo para você, Antônio. Obrigada pelo carinho e continue ligadinho no nosso programa. E o nosso Agro no Rádio vai chegando ao seu final. Mais de 100 cidades em todo o Brasil nos estão retransmitindo o programa neste momento. E o nosso Agro no Rádio de hoje contou com a participação do nosso competente Júnior Fontes na mesa de som. Com nossa maravilhosa Arlete Salles, com Bruna Murim e euzinho Marcelo Tonhose no coração de vocês. A gente se encontra na semana que vem. Que Deus abençoe e um grande abraço a todos. Um super beijo para os nossos ouvintes e até a semana que vem. É isso aí, até lá. Tchau. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Do Campo pra você